Se fosse lá fora me enfiar a mão na tua cara Ah, mas a gente não precisa descer esse nível não, cara Tá tranquila Tu ia ver lá fora Se eu não ia te quebrar inteiro E minha mãe quebrava você também Ah, precisa dar uma mãe? É É, eu não preciso de mãe não Eu enfiava a mão na tua cara A minha mãe quebrava a sua cara também E minha mãe quebrava a sua cara também Minha mãe quebrava essa sua cara todinha Vai sair você e todo mundo que tá com você E você também vai sair, meu amor É, sai, mas... Você vai sair também Você vai sair também Você vai ganhar muita coisa aqui Sai no final Não sou igual a você É pior Você é pior do que eu